Salve, salve, família. Bem-vindos aí pelo espaço. Espero que vocês estejam bem-vindos. E hoje a gente vai bater um papo muito bom, porque essa semana aí saiu o vídeo de Batman. E qual é a expectativa de vocês para esse Batman? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, Bia, como é que você está? Expectativas altas, expectativas lá embaixo? Eu tenho um lema de vida, que é o bom e velho. Não crie expectativas sobre nada, que aí você não se frustra. Não me tira, não me tira. Está com expectativa assim. Eu sinto na sua fala que você está cheia de expectativa. Eu sinto, eu sinto. Até seu sorriso fala isso. Seu sorriso pega. Que você está esperando aquele vídeo garboso que saiu. Você está esperando isso. Calma, calma, calma. Existem possibilidades, existem possibilidades, mas eu não vou me aterar a possibilidades. Eu vou esperar ver o filme. Eu acho que você está na expectativa alta. Está fingindo que não tem expectativa. Só para dizer. Eu não fingo que eu não tenho expectativa. Eu tento não criá-las. É diferente. Ô, Bia, você viu o Calhão coçando a cabeça ali com o feitiço? Ah, pô. Estou penteando o cabelo. Vocês acham que eu tenho cabelo que eu tenho. Para você pentear. Assim, desiste um pouquinho. Eu não vou terminar a minha frase, não. Desquece. Mas já tem uma falha aqui. Mas ainda existe. Ainda tem solução. Uma! Tem um camidiato na cabeça. Tem uma falha, tá? É uma falha. É uma falha geográfica. É daqui até aqui. É uma falha geográfica na cabeça. É apenas uma. Mas é daqui até aqui, né? É, pô. É, você não falou do tamanho da falha, não é isso? É, eu disse que era uma. Mas eu disse o tamanho. Era uma falha. Falou que era pequena. A gente falou que era uma falha ali do São Francisco. É? São Francisco. É o caso. Mas é aqui a florinha, não é? Atrás. Eu não tenho a florinha atrás, não. Tem um anelzinho de gocú. De gocú. Já morreu o ferro. Já morreu o ferro. Já? E aí, Sérgio? E você? Acontece que a Bia está na expectativa desse filme? Fala, Bia, dessa expectativa. Interrompi tudo aí. Não, não interrompi eu não, na verdade. A gente me salvou. Que você ia se enrolar para responder. Não, de forma alguma. Eu só não queria, assim, entrar numa discussão muito profunda para explicar a minha tentativa de não criar expectativa. Tá vendo, Sérgio? Quando a Bia começa a omitir alguns fatos, ela começa a olhar para os lados, assim, né? E rola, e faz assim, e faz assim, e tal. Ela não quer admitir. Não, não é que eu olho para os lados. Bora lá. A câmera está aqui. Sim. Eu não vou ficar olhando para cá. Quando você está mentindo, realmente, você olha... Não, é porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui. A câmera está aqui. Vocês estão aqui. Entendeu? Eu estou olhando para vocês. Está tentando justificar. Está tentando justificar. Estou vendo. É. Não. Quando eu me ensinei... Justificativa um pouco válida, né? Um pouquinho válida. Mas diga aí. Hum. Mas diga aí, Sérgio. E você que está nessa expectativa aí? Eu não tenho expectativa nenhuma. Eu estou aqui somente para ouvir a briga. É isso. A briga. O fight. Não vai ter briga porque está faltando o tripulante para brigar. Exatamente. Não, tem calhão aí. Você pode brigar com ele. Não, não briga. Não briga. Tem sim, tem briga. Tem graça. Eu sou da paz, pô. Olha aí. Eu sou da paz. Chame ele de careca, que ele fica bravo. Eu vou. Chame ele de careca, que ele fica bravo. É aquela ditada assim, é dos carecas que elas gostam mais. Hoje a gente vai falar do Batman, né? Inclusive estamos aqui fazendo entrevista com o Pinguim. Olha ele aí. Pô, a pena que eu não tenho um guarda-chuva aqui. É uma escova. Eu não tenho guarda-chuva aqui agora. Só do lado dele. Então já me diga você aí, Calhão. Qual é a sua expectativa para o novo Batman? Rapaz, parece que vai ser uma percadaria. Tira e bomba. Bora. Esquece. Bia queria falar alguma coisa, ela desistiu. Não, é porque eu lembrei de um comentário que eu tinha visto antes de sair, eu acho que saiu o trailer ou foi o teaser? Foi o trailer. Saiu o trailer. Saiu o teaser. Saiu o trailer. E agora saiu o trailer. Depois do trailer. E tinha gente que estava dizendo que esse filme do Batman estava mais para terror. É, bastante. Me falaram isso também. Eu vi alguns comentários relativos a isso. Foi quando, talvez, um princípio de expectativa tentou nascer, mas eu esmaguei. É porque vai ser um Batman gótico. Será que quando alguém chamá-lo ali, ele vai aparecer brilhando? Ele vai fazer o quê? Vai aparecer brilhando? Ele vai aparecer brilhando. Tadinho. Rapaz, o cara fez tanto filme bom, mas as pessoas não esqueçam de crepe. Marcou, né? É, não marcou. Se foi o boom da carreira dele. Marcou. É. E não é que ele atuou mal, não, mas marcou ele, tá? É porque é um filme ruim, então... É como você olha o Homem de Ferro. Você vai ver o Homem de Ferro e outro personagem quando? Daqui a uns 10, 15 anos, depois que ele fizer, é um milhão de filmes. Sempre você vai olhar e vai falar, pô, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. É, tá marcado. Não, o Robert Downey Jr. é o Robert Downey Jr. Ah, sim, ele tá marcado. Até porque, no meu caso, na minha cabeça, quando você fala dele, quem vem não é o Homem de Ferro, é Sherlock. Pra mim, vem o Homem de Ferro. Pra mim, vem o Homem de Ferro também. E eu já assisti Sherlock e assisti de novo outro dia. E o do Capitão América lá? Quem é que vem na sua mente? Ah, Capitão América é Capitão América. Ele não, ele não. É tipo... New, Trinity e Morpheu. Morpheu, pra mim, sempre vai ser Morpheu. Nunca aprendi o nome dele. O único que não vem nada na minha cabeça é o Homem de Ferro, né? Porque cada ano é um ator novo, né? A Marvel resolve escolher. E Hulk também. Hulk também mudou. Eu acho que mais... Duas vezes só. Três. Três? Não, mudou duas porque foram três. É. São três atores, então mudou dois vezes. É. Tem um clássicozão lá. E o último é até bom. O último que tá é bom. Eu gostei muito do Hulk. Acho que o Hulk poderia ser um fisiculturista, né? É, o primeiro foi o... Eu sabia. Curiosidades nerds, que eu não sei se vocês sabem. O primeiro Hulk, se eu não me engano, era um fisiculturista que tava entre ele e Schwarzenegger, só que o cara acabou sendo escolhido. Ele era pintado de verde pra poder interpretar o Hulk na série de Hulk, na televisão. Então, se eu não me engano, em um dos filmes de Hulk, ele apareceu como... Foi Lou Ferrino? Teve... Lou Ferrino? Alguma coisa assim? Eu acho que é. Eu não lembro o nome dele direito. Minha mãe que sabe o nome de cabeça. Sim, minha mãe também é Marvete. É, foi ele mesmo. Ele foi o ator de Hulk. Eu prefiro a DC. Minha mãe é Marvete. Meu pai é meio Marvete. Eu não sou nada. Contanto que seja HQ, eu tô lá. Acabou a história. Ah, sim. Eu tô abrindo parênteses. Eu tô abrindo parênteses pra gente continuar o papo de Batman. Vocês assistiram Watch If? Que é a série da... Como é? Assistiu o quê? Watch If. Watch If, não. É. Ah! Watch If, não. Watch If. Eu assisti o quarto ou quinto episódio? Não sei. Você assistiu o episódio especificamente de Doutor Estranho? Não. Então, eu acho que eu só assisti três. Porque teve um momento que eu dormi. Tá, e... O de Doutor Estranho é o melhor de todos. Eu vi de T'Challa. Eu vi a da Capitã América. No caso, Capitã Carter. Sim. Eu vi mais alguns. Só que agora o meu cérebro não está processando. A Disney não tá aqui. A Disney tá aqui. Não tem nem como eu olhar. Qual foi que eu vi? Mas, enfim, assistam especificamente o episódio de Doutor Estranho. É muito, muito, muito bom. É tipo, no nível elevadíssimo. Se fosse um roteiro de filme... Se aquele roteiro fosse um roteiro de filme, um filme a ser muito pesado. E até um final muito pesado. É um... É uma excelente história. Mas, enfim. Assista. Assista logo também. Você acha que você se importa com spoiler? De quê? De qual seriado? Desse What If. Não. Fale aí. Bota alerta de spoiler. Pule até o minuto, sei lá. Quando você terminar de falar e me conte o final. A história é que ele, em vez de prender as mãos, perde a mulher. E ele fica tentando voltar no tempo pra... Pra tentar salvar a mulher. Só que ele não consegue. Aí ele vai pra alguns lugares tentar aprender magia. Só que ele aprende magia oculta. Então ele fica, toda hora, pegando o demônio e absorvendo o poder do demônio. Então vários demônios... Ele avisa vários poderes de demônios. Até que alguns demônios tomam conta dele em alguns momentos. Em outros momentos ele tá de boa. E o final é que... É... Ele... Ele consegue salvar a mulher. Só que ele distorce a realidade. Então ele chega num ponto infinito. Que ele distorce toda a realidade e compromete o multiverso. Então o universo que ele tava... Se... É... É todo deteriorado. E ele não fica com a mulher. E ele fica sozinho. No... O que eu ia falar é... Seria de fuder se ele conseguisse voltar e escolhesse a mão. Continuasse com a mulher. Depois que a mulher percebesse que ele perdeu a mão, terminasse com ele. Aí ia ser estonco. Mas foi mais ou menos a mesma coisa que finalizou, tá ligado? É, porque ele não... A mulher fica assustada com a... Com a... É... Os poderes dele. Não, pros poderes com a... É... Característia do cara não é... Característia... Fisionomia. Fisionomia dele. É porque ele já tá endemoniado. É. Ele já tá endemoniado. Aí ela não reconhece. Ele é aí fora dele. E ele distrae toda a realidade. Porque o ponto específico pra continuar aquela realidade era que a mulher dele morresse. Então, como ele salvou a mulher... Criança, o que é que a Marvel tá querendo ensinar pra vocês? Se o seu cônjuge, parceiro ou parceira, morrer, deixe morto. Pense em VandaVision. Pense em Doutor Estranho. Não tenta ressuscitar. Só aceita e segue em frente. Tá bom? Não distorça a sua realidade. E assiste Loki também, porque Loki é muito bom. Loki é... Loki eu não terminei, não. Loki é bom. Mas eu tô... Loki é bom. Loki é bom. Eu primeiro... Primeiro de tudo, estou terminando The Office. Porra. Vai demorar? Você tá aqui na temporada? Tô na sexta. Esse são quantos? Dez? Não sei. São nove. Lá vai a criança. São nove. São nove. É. Mais três aí. Até daqui a pouco acaba. É. Mas, tipo assim... Ela é se de coma. É. Mas, porra, é muito engraçado, velho. Tipo... Tem quantos minutos o episódio? Vinte e poucos. Vinte e poucos, é. É. Mas, tipo assim... É, ainda é a época de televisão. Ó. Como é que rola, tá ligado? Tipo, a primeira temporada, acho que os... Os vinte primeiros episódios, você não entende nada, tá ligado? Mas depois as coisas começam a se encaixar, tá ligado? E aí começa a se tornar engraçado. É foda. Um seriado de comédia começar a ser engraçado, meio que tipo, na segunda temporada. É foda, tá ligado? Mas... É isso. Vai aumentando até aguentar. Ah, né? Mas enfim, bora falar de Batman. E aí você... Vamos pro Batman. Eu quero saber se vocês curtiram aquele... Aquele... Freira que lançou. Você vai... Vai mostrar pra nós? Eu não vi. Você vai compartilhar aí agora. Eu vou compartilhar? Tranquilo. Procura. Ui! Pode ser no YouTube mesmo? Pode. Tudo bem. Então, qual capitão, por favor, nos mostre o vídeo para que possamos analisá-lo. Obrigado. Wait a minute. É o de cinco dias, né? É isso. Brasileiro? É o mais recente. Tanto faz. Vou botar o brasileiro aqui. É o de melhores trilhas de filme. Deixa eu aumentar a tela aqui pra ninguém... Né? Vê se apareceu pra vocês. Foi? Oi? Já apareceu. Tô escondendo o quê? Você disse aumentar a tela. Eu fiz. Tá escondendo coisas. Não, não. Não pode ser. Era justamente pra não aparecer o detentor do canal. Ah... Já apareceu. Já apareceu? Vai lá. Tá aqui. Ah, tá. Pronto. Vamos que vamos. Vamos. Eu só não estou ouvindo, cara. Estou. Ah, tá abaixo mesmo. Tá abaixo? Tá. Tá. Ok. Melhor agora? Agora saí. Melhor. Melhor agora? 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 Não é apenas um chão. É uma avaliação. Isto é sobre um chão. Eu posso cuidar de mim Se isso continuar, não será muito tempo antes de você ter nada Eu não me importo o que acontece para mim É só vai ficar pior para você Boa! Take it easy, sweetheart Hear tudo que eles dizem, ain't you? Maybe we're not so different Who are you under there? I'm vengeance I'm vengeance I'm vengeance Black And blue I'm dead All over Heal Decober I got you! I got you! Tomy Receba Não vai dar para você continuar nesse filme não, hein? Acho que você vai de base, hein? Parece que eu que iria morrer Vai ser complicado Não é... Acho que vai ser complicado Acho que vai ser complicado para você ir O que eu vi que o pessoal estava falando demais foi que esse foi um dos treinos mais complexos, né? E que parece que vai ser um dos filmes que mais vai se aproximar do Batman realmente dos quadrinhos O que eu poderia opinar mais sobre isso era a Breno, porque a Breno leu os quadrinhos da DC Nada, o Superman é melhor aí, acabou Só para falar sobre o Batman Ah, é aquele que vai mais se aproximar dos quadrinhos Você teria que fazer a pergunta Qual? Porque o Batman tem a versão que a gente tem agora, mas ele passou por várias versões diferentes Tinha uma época que o Batman era praticamente uma comédia Assim que ele foi escrito Ele não começou esse dark, light Ele começou uma coisa mais leve Tanto que o uniforme dele era cinza, azul e amarelo Depois, conforme o uniforme foi escurecendo A personalidade de Batman e a história de Batman começou a escurecer também Junto com ele Ficou uma coisa mais sombria Então não é tipo assim Ah, o que é mais próximo do quadrinho É mais próximo de qual quadrinho? Se Breno tivesse aqui, a gente vai ajudar Exatamente O quadrinho pode dar Exato E, assim, talvez seja mais próximo no sentido de ter muitos vilões simultaneamente Dificilmente Batman interagia com o sol Porque Gotham, ela tem muitas zonas de diferentes chefes Aí tem a zona do Coringa, do Pinguim, duas caras, não sei o que É como se você tivesse uma guerra de gangues o tempo todo Só que suas gangues são super vilões E só tem Batman ali no meio pra controlar Então ele nunca interage só com um Às vezes, enquanto ele investiga um, ele entra em zona de outros ao mesmo tempo E ele tem esse aspecto mais sombrio e investigativo Tem a parte da tecnologia, obviamente, porque ele tem dinheiro pra isso Ele é dono da Wayne Tech e tudo mais Mas Bruce e Batman é muito mais É descobrir aonde ele tem que agir do que qualquer outra coisa Entendeu? Então, só do carro ser um carro e não um tanque Que nem foi no de Nolan E ter umas porradas na mão Umas coisas mais Menos Pode se aproximar Mas só tem um jeito de saber Assistindo Assistindo Exatamente Eu vi os memes muito engraçados Mais memes Demonstraiu Tinha um que Tinha um que Que o Coringa Tinha um Agora o Coringa Tá bom Falando que era Era Christian Stewart Tinha um que eu vi Que eu achei muito engraçado Que agora o Coringa ia ficar com medo Porque De todos os Batman do cinema Esse é o mais macabro Agora ele ia ficar com medo Deve ter risado Eu acho que na história Deveria ser o mesmo Então não tem como Era pra ser o mesmo Sei lá Deixa eu falar uma coisa Um dos inimigos que vai ser desse filme É o O Charada Charada e o Penguin Ele é um dos meus vilões Favoritos Pelo grau de complexidade Das coisas que ele faz Porque Cada vilão de Batman Tem seu objetivo O Penguin é o típico Mafioso Duas caras a sua bitolado O Coringa quer mostrar Que todo mundo pode ser corrompido O problema Do Charada É o ego O ego dele diz que Ele é a pessoa mais inteligente Então tudo que ele faz É pra provar que ele É mais inteligente do que o Batman Então tudo que ele faz Tem solução Porque ele quer que Batman Não ache a solução Pra mostrar que ele é mais inteligente Por assim dizer Então dá pra fazer muita coisa Quando você usa o Charada Nesse trailer Você vê A diferença do legendado Pro dublado Pra lagenda Na lagenda tava assim Por que o seu corpo Por que tem hematomas Por todo o seu corpo O Charada Não só ele faz charadas Como ele faz charadas Rimadas Aquelas charadinhas de criança rimadas Em inglês fica Why is black and blue All over you Então a gente perde a rima Quando faz a tradução É só pra defender Quem assiste filme legendado E o último Que eu vou falar Qual é o nome de Charada Eduard Enigma Me diz aí Quem era o outro Eduard Que vocês conhecem Está tudo conectado Vocês que não viram Tudo Vocês que não viram Faz sentido Isso é um multiverso Isso é um multiverso É um multiverso É um multiverso Está tudo conectado aqui Vocês que não estão Não estão ligados Quem não pegou a visão É isso né É Pra quem não pegou a visão Fé É Quando Do nada A Bela vai aparecer lá E vai gritar Do nada A Bela aparece no meio do filme Eu falo Eduard O que você está fazendo aqui Vestido de Batman Um Dois Memes que tava Não é meme A Falando de Christine Stewart Pra fazer o papel de Coringa Pra ela entrar no filme Fazendo o papel de Coringa Pra ela entrar Ela É Como Coringa No filme Coringa? Não Mas você sabe Que em um dos multiversos Em um dos multiversos O Coringa é a mãe de Bruce É No 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 Onde É Quando Quem Em vez de morrer Os pais Quem morre É Bruce Então Batman É o Thomas Wayne E o Coringa É a mãe de Bruce Então Você ter O Coringa Mulher Não tá muito fora Dos quadrinhos não Da mesma forma Que quando o Coringa Morreu Uma das vezes Ele morreu Desapareceu Foi a vez que arrancou A cara dele Aí ficou a cara dele Assim na parede Não sei se vocês viram isso Tem um quadrinho Que só acontece Tem Tem uma mulher Que rouba o rosto dele Usa como máscara E assume o lugar dele Ela se intitula A filha de Coringa Então ela pode Fazer isso Pode ser desse jeito também Faz a mó bagaceira Mas eu não sei se eles vão Querer fazer isso Porque eles não estão Representando Um multiverso É verdade Talvez isso não seja possível Se você pega Se você pega o histórico Dos filmes Antes da Marvel Começar com essa história De um universo Ser tudo unificado E um multiverso Os filmes de heróis Eram multiversos Porque todos eles Eram separados Toda vez que você tinha Um novo filme de Batman Era um outro Era um outro ator Sim Exato Tinha o Is de Nolan Que é com Christian Bale Aí teve aquele Que era o Batman Com Momilos Que eu esqueci o nome Doutor Principal Procure aí A farda Foi o de Tim Burton É Tim Burton? Tem Tim Burton Acho que é Tim Burton O de Tim Burton A farda de Batman Tinha uma amiga O pessoal se pipocava Na risada Tem meme com isso Até hoje Cada filme Com Batman diferente Era um universo diferente Então você já tinha Um multiverso de Batman Então por que não? Só vai estar separado Não Eu não disse Eu não disse Que não é possível Mas eu falei Que tipo Talvez não fosse O objetivo Desse filme agora Entendeu? Não É porque a gente Pensa em multiverso Querendo unificar A Marvel Deixou as pessoas Muito mal acostumadas Entendeu? De todos os filmes Estarem conectados Pra quê? Aí você já começou A mexer com o IMDB O IMDB vai sentar A porrada No aço Nesse filme Se fizer uma porrada Essa Isso é verdade Quando o filme Não tem conexão Anota lá É uma delícia Coisa linda É Mas aí Então Foi De novo Foi a Warner Fazendo isso Primeiro lançou O trailer Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha Aí botou Aquela data lá Que eu esqueci Agora Aí foi lá A Warner lançou O trailer de Matrix Vai sair na mesma data A Warner de novo Será que tem esse mal? Será? Aí Doutor Estranho Estava com a data Marcada Aí O Batman foi lá A Warner foi lá E botou O Batman Traz a mesma data Aí é um suspeito Digamos que é Uma guerra fria Que a Warner Está tentando fazer Eu estava falando De Flashpoint Porque Eu assisti Outro dia Um dia desse Flashpoint Muito boa A animação Tem na HBO tem A animação E É muito legal A animação Se vocês assistirem aí Se não assistiram A animação É pegada É ducha E os diálogos Muito legais É E sim O rolojamento Das É Dos filmes da Disney Não sei se vocês viram Mas rolou O adiamento Linho Acho que Sentiram a pressão De alguma coisa É Primeiro que rolou O adiamento Você tem que Parar pra pensar De filmes de herói A Marvel cresceu pra caramba A Disney Contra a Marvel E etc Mas de todos os filmes de herói Que você for parar Pra analisar Aqueles que tem mais Sucesso Tem um morcego Neles Historicamente falando Historicamente falando Os filmes de Batman Teoria da conspiração É isso Teoria da conspiração A maioria dos filmes de Batman Tem um público muito grande Porque a fanbase do Batman É Muito grande As pessoas que gostam Porque Batman é o tipo de herói Que agrada tanto No caso Agradava Desde o passado Tanto aquelas pessoas Que gostam De quadrinho Quanto aquelas que não gostam Tanto Do quadrinho Ele tem uma coisinha ali No meio do caminho Que não importa Se você vê HQ Se você não vê HQ É o tipo de filme Que te diverte Então todo mundo ia ver O filme do Batman Então Botou o Batman na frente É complicado É verdade Pra você competir Olha esse comentário aqui O morcego botou medo Realmente A Marvel ia adiar Sua agenda Por causa De mais uma promessa Da DC Realmente Essa aqui Essa aqui Essa é Marvete Não necessariamente Marvete É um poste Que é desde Aí sim É a diária Primeiro Doutor Estranho Fez pra 6 de maio Era 25 de março Sim Aí Amor e Trovão Passou pra 8 de julho Era 6 de maio Sim Interessante Dois meses Basicamente Uma peraneira É 11 de novembro Era 8 de junho Adiamento Adiaram por bastante tempo Bastante tempo Capitão Marvel 17 de fevereiro De 2023 Era 11 de novembro De 2022 Porra Adiou pra cacete Aqui também E Homem-Formiga e Vesto Antigamente ia estrear em 17 de novembro de 2023 Agora vai passar Pra 28 de julho Bota ali Doutor Estranho O primeiro Doutor Estranho Adiou quanto tempo? Adiou Foi de março pra maio É um mês só Na verdade Um pouco menos de um mês Porque foi de dia 25 Pro dia 6 Faltou a verba Os caras tão arrecadando Mais verba ainda Não, mas é É porque na verdade É mais um pouco de um mês É Porque era em março Aí foi pra maio É, só que Não foi pra dia 25 de maio Foi pra dia 6 de maio Então Não chega a ser um mês Não, é um mês Março Aí vem abril Aí faz um mês Tá, entendi Aí depois chega maio Entendi Meu cérebro tá devagar Deixa pra lá É Aí é um pouquinho Aí é um pouquinho Mais de um mês Lagou a matemática É O que é que eu tô calculando aqui? Esqueci a hora de dois meses Vai pro próximo Vai pro próximo Ah, é que foi um mês Basicamente Não, aqui são dois Ok? De maio, junho e julho São dois meses Um mês Um quebrado, dois meses Vai pro próximo É... Novembro Era julho De julho pra novembro Aí Só quantos meses Julho Ah, não ganha não Três mais ou menos Mas vai É, provavelmente quatro Isso De julho pra novembro Não, porque Quais eram os cálculos Que eu tava fazendo Só que meu cérebro bugou Porque eu comecei a Calcular muita data Ao mesmo tempo É a questão de Manter o espaçamento Entre os filmes Mas aí já não tá mais Mantendo o mesmo espaçamento Porque se o primeiro Adiou um mês e um quebrado Era pra todos estarem adiados Um mês e um quebrado Tem distanciamentos maiores Tem distanciamento maiores Talvez eles possam Estar querendo lucrar Com o espaçamento Porque se você Lança muitos filmes Em um espaço curto De tempo A pessoa pode Ganhar menos É Entendeu? Esse aqui foi de E aí De dois meses Um pouco mais de dois meses Porque é novembro Dezembro De janeiro De janeiro Vai pra fevereiro O espaçamento Não é igual Não Com certeza Não é igual É Esse aqui Foi Era Dezessete do dois Aí passou pra julho Quatro meses Quatro meses Dois filmes da Marvel Ainda sem título Foram removidos do calendário Existe ainda O filme sem título Adidado para A 11 de março De 2023 Qual seria O universo aí É gigante Né Dá Aí foi em quatro Dá pra ter Filme aí Ad Eterno Se você for olhar Quadrinhos O tanto de herói Que ele não foi explorado Esse de março Provavelmente pode ser editado É Tinha uma história Com o Cavaleiro da Meia Noite Se eu não me engano Que a Marvel Ia trazer Mas eu não lembro Se era sério Ou se era filme Que eles iam fazer Que ia ser com aquele Isaac Esqueci o sobrenome do homem A Isaac Isaac É Newton Isaac Newton É Esse mesmo É Ele mesmo Com certeza Vai estar lá Com o manto branco Com os poderes controlados Com aquela A piruquinha A piruquinha dele E por sinal Eu acho que É Qual foi Eu acho que ele fez Foi Apocalipse Foi Ex Apocalipse Apocalipse É Isaac Snyder Confirmou hoje Que Confirmou Confirmou um dia desse aí É porque eu li hoje Diz que Ele pretende Ele pretende Fazer o Apocalipse No universo dele É O Apocalipse É O Apocalipse Provavelmente Entra Aquela história Que Que Constantino Também entra Apocalipse Com os demônios Também Aí Ele quer fazer Tipo A Liga da Liga da Justiça Sombria Que é Constantino E Batman Zatanna Esse mesmo Eu esqueci o nome do cara Breno ia me matar agora É É um que é um demônio Também Que ele fala todo rimado Parecendo lá da época De Shakespeare Eu adoro aquele cara falando Esqueci o nome dele É Oscar Isaac Eu sabia que tinha Isaac Só que é o sobrenome Não é o Isaac Newton Só falta o Newton Esse aí É Newton O cara tem Oscar No nome Será que é bom ator? É Ah, eu sei quem é Se não tem Newton Eu acho que ele tá fazendo Boa, né? Se não tem Newton No nome Ele não é bom ator, não Ele tá fazendo Boa Também Ele tá fazendo Boa E por sinal Queremos assistir Queremos solução Queremos solução É um cara aí Oscar Isaac O Isaac Dele aí É igualzinho De Newton De Newton Acho que é uma referência Será? Não é Ele fez um É mais fácil Você botar isso Na sua pesquisa E já aparece Ele em Duna Do que Fica rápido Maninho Porra Apareceu um vídeo De ali Se eu não me engano Eu Eu não Eu acho que Eu acho que Eu acho que Do jeito que meu cérebro Tá devagar Confundindo os meses do ano Vai que eu tô Deixa eu ver Deixa eu pesquisar Obra não pode ser comparada Com os Star Wars Ele que meteu essa É porque ele Se eu não me engano Também participou De Star Wars Eu quero comprar Do de Duna Só que ficou muito caro Depois do lançamento Do sumir Eu tô certa Ele também é Jack's Máquina Eu tava tentando lembrar Se realmente era ele É porque apareceu aqui Apareceu Apareceu aqui Ele tá em X-Men também Ele tá em X-Men com T X-Men Vai procurando Esse cara tem tudo Ele é bom Ele é bom Ele tá em todas Eu dou um futuro aí Aí sonhou Aí sonhou E sonhou forte Cabelo raspadinho Assim Pra alguém se referir Tem que malhar Pra chegar nesse nível Né Em X-Men Ele fez Apocalipse Que todo mundo reclamou Da maquiagem Ah tá Todo mundo reclamou Da maquiagem É Ele fez Papel de Apocalipse Em X-Men Sabia não Eu quê? Não sabia não O que aparece Como O pessoal fica pesquisando Sobre a barba dele Eles comparando Ele com Pedro Pascal É É porque Pedro Pascal Era outro ator Que as pessoas Não davam a devida importância Ah é só amizades Amizades latinas Quer ver um outro ator Que eu adoro Só que eu esqueci o nome dele Eu esqueci o sobrenome Na verdade Mas não Ele deu vida Esse Esse filme Parece um Nathan Filha É um outro ator Que eu gosto bastante Que eu reconheço Toda vez que ele aparece Mas as pessoas esquecem Que ele existe Mas eu gosto dele Nathan Eu acho que ele tem Mais cara de Nathan Drake Do que Ah você falou desse bicho aí É Nathan Oi? É Nathan Drake? Filha F-I-L-L-I-O-N F-I-L-L-I-O-N Agora ele tem cara Do Nathan Drake E-O-N Só que ele tem cara Do Nathan Quando ele já tá velho Do Nathan Drake Mais adulto Eu acho que ele é cara Do Nathan Drake E ele é fã de Uncharted Ele queria fazer o filme De Uncharted Não sei porque não fizeram Com ele Você falou Você falou isso Algum dia Em algum podcast Você falou sobre isso Eu devo ter dito Porque eu gosto Muito dele De verdade E de Uncharted O Uncharted é legal Muito provavelmente Deu bem muito Bem legal Deu bem muito Deu bem muito Deu bem muito Deu bem muito Jogos de exploração De forma geral São muito bons Se tiverem Puzzles No caso Vamos falar em português Enigmas É melhor ainda Far Cry aí Far Cry aí Então Far Cry Metendo dança Far Cry Se você parar Pra pensar Você joga Por causa dos vilões Porque os vilões São extremamente carismáticos É É É Far Cry Que aparece O vilão de Breakback Esqueci o nome dele É agora Esse último novo aí Você bicha muito barco Todo Far Cry Tem Um Final secreto De poucos minutos De jogo Que é basicamente Você não jogar É Que geralmente Também não adianta Muito você fazer Você não desbloqueia Porra nenhuma Não dá nem Ativement Nada É Não dá nada Que horror Só que eles fizeram Um easter egg Só pras pessoas Que Pediram muito Porque tipo Foi um bug do primeiro Aí tipo As pessoas pediram muito Aí eles lançaram E aí eles fizeram É Continua tendo Mas não te dá Nada mais Eu achei Essa série Uma moça Ela ganhou quatro temporadas Titãs? Sim Muito ruim A primeira Eu achei muito legal A primeira temporada Achei legal Assistir toda Aí quando chegou Na segunda temporada Eu só tenho Uma reclamação Eu só tenho Uma reclamação Em relação a Titãs Porque Titãs A primeira temporada Fez aquela Presapada toda Com Trigon Pra dizer que Trigon Era terrível E quem conhece Titãs Sabe que Trigon Pra derrotar É um saco Realmente Eu sou a Ravena Que consegue Mas é um negócio assim Que é fim de mundo Pra chegar no primeiro episódio Da segunda temporada Achei um lixo Pra que tudo isso? Que isso? Mandou essa? Achou um lixo? Achou um lixo Caralho A primeira temporada A primeira temporada Foi bem legal Mas quando chegou Chegou na segunda O primeiro episódio Eu falei Já O piloto da segunda O piloto tem que ser Muito bom Pra segurar A série É O piloto tem que ser Muito bom De qualquer coisa O piloto ruim Já estraga Já estraga a série Aí que é o vacilo De The Office Por exemplo O Porque o negócio De comédia Você só começa Achar graça Na segunda temporada Exato Eu acho Tipo assim Não é a segunda temporada Na primeira Ainda você consegue Achar alguma graça Mas tipo assim Os primeiros episódios São as piores coisas Que existem Tipo Eu fiquei Eu assisti Os primeiros episódios Eu fiquei Sei lá Uns dois meses Sem assistir Eu falei Porra Tá aparecendo tanto na lista Vou dar uma chance de novo E aí Achei legal Da onde eu continuei em diante Eu comecei a entender A série Pra você ter noção Eu não sei se isso é spoiler Ou não Mas tipo Pra você ter noção Eu só fui descobrir Que os caras O que eles de fato Vendiam na empresa Que era papel Na segunda temporada Não Mas tem muito Isso não é spoiler não Muita gente fala isso Que em The Office Você começa assistindo Você não sabe nem o que é Que eles vendem O que é que eles fazem Você não sabe nem o que é Que eles estão vendendo Eles tipo assim O chefe fala Vai trabalhar E a pessoa fica no computador Conversando com a outra Não fazendo nada Que tipo de trabalho é esse E aí o dinheiro pingando E aí na segunda temporada Que alguém atende o telefone E aí fala Não Bom dia Você gostaria de reabastecer papel E os caras Aí você entende Aí você descobre Que eles vendem papel E não é Algo específico É tipo Um acaso assim Que se você tiver perdido Você não entende O que é que tá rolando No caso Não fique perdido É Nesse Esse foi o pior começo de série Que eu já vi na minha vida Não sei se é nesse nível Que Titã está Eu posso concordar Com o pior começo de série Mas Assim É uma coisa que você falou Que na verdade Eu gosto quando eu vejo em séries É quando a série Não subestima a inteligência De quem tá assistindo Exemplo Você tá numa barraquinha Tá o menino lá Vendendo limonada Você tá vendo Que o menino tava vendendo limonada Mas tem que chegar alguém Pra dizer Que o menino Decidiu Naquele dia Fazendo o caso Alguém te explica Uma coisa que você pode ver Pra quê? Gastar tempo Explicando Mas também Temos um ponto Se você não explica Para as pessoas Que podem estar distraídas Você perde essa pessoa Que ela não vai prestar atenção E aí tipo assim Ela não vai entender O que tá rolando E ela vai achar Que tá por exemplo Em The Office No início do episódio Você vai falar Pô não vou assistir mais não Já dei sei lá 17 episódios 18 episódios de chance E não deu certo ainda Não tô entendendo porra nenhuma Então Boa pra frente É Isso acontece 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 Esse lance aí De subestima a inteligência Acontece Um pouco com Interestelar Algumas pessoas Dizem que ele é Que Nola Fez uma auto explicação Muito exagerada No filme Mas Como o filme é um O filme foi o que mais se aproximou De física Física É de física teórica Então Ele tinha que fisgar Todos os públicos Então pra fisgar Todos os públicos Ele acabou Sinal de explicativo Ao contrário do que é Por exemplo É Como é o nome daquele filme O último filme dele Que eu esqueci o nome Não é agora Tênis Entende Ele dá uma explicação Razoável Muito rasa Sobre algumas coisas E deixa De desejar Em vários pontos Mas enfim Sobre piloto ainda Tem uma discussão Muito grande Sobre o Ranking Bad Também 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 é um piloto Meio cansado Mas tipo assim Acho que no Quarto Terceiro episódio Você já É Só que tem uma discussão Muito grande Porque ele É um episódio Que é cansado Porém Ele entrega Muita coisa Do que vai acontecer Na série Então Ele Ele é o que Aguça a curiosidade É o tipo de piloto Que aguça a curiosidade Então porque O cara Ele começa Do final Digamos Ele começa Do final O cara tá no trailer Lá Ele começa Pelo final do episódio É Começa pelo final do episódio O cara tá no trailer De cueca Então você quer saber Como o cara Chegou até o extremo Ele já Ele começa Gravando um vídeo Pra mulher e o filho Dizendo que Que ia se matar Então você quer saber Já começa do final Já começa do final Então você quer saber O que é o que acontece Isso é um recurso Isso é um recurso Que é bastante utilizado Na verdade Você O próprio filme de John Wick Começa pelo final Ele pegando Ele Estraçalhado Lá no final Pegando o celular Vendo o vídeo Da mulher E aí depois Volta tudo Pra saber como é Que ele ficou Estraçalhado Daquele jeito E aí no final do filme Você sabe como é Então é um recurso Que é bastante utilizado E o que eu ia falar Nem sobre esse recurso É que Vocês estão falando Dos pilotos ruins Que às vezes Faz com que você Desista de uma série boa Mas existe também O contrário Existem episódios Pilotos Muito bons Fazem uma série Fazendo Ô véi E aí você vai assistindo Você faz Não O episódio foi ruim Mas o primeiro episódio Foi bom Então eu vou assistir mais um Quando você vê Você assistiu uma série Que você faz Meu Deus Eu gastei neurônio Com isso Pra quê Que eu gastei Meu neurônio Pra isso Você já assistiu Dark? Dark não Não Só alguns episódios Eu assisti todos Ah então Você assistiu Você assistiu Pelota Não Eu assisti Tipo do meio Porque foi minha mãe Que assistiu Eu assisti junto Você não assistiu o piloto Não assisti do início Porque o piloto O piloto também De Dark Muita gente E pode ter sido Alguma coisa Que bagunçou Porque eu tenho Começado do meio Que fez eu não continuar Porque eu não tava Entendendo muita coisa Tem gente que diz Que o piloto de Dark É cansado Mas eu não acho Eu acho que ele entrega Um mistério muito interessante Já de cara Da Porque na época Que lançaram 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 junto Com os três refins E o piloto Dos três refins É mais movimentado Do que o piloto De Dark E como Nas duas histórias O piloto Aparece um menino Que sumiu Então O rolou muito A comparação Então teve gente Que desistiu Mas eu acho Mas são histórias Completamente diferentes Completamente diferentes Completamente A única semelhança É que o menino E disseram que É um piloto Que é cansativo Só que Eu acho que Entrega muito mistério Que a série É um suspense Acho que ela deixa Muitos mistérios Em aberto Que vai responder No decorrer Da temporada Então Como é um piloto De suspense Eu não achei Cansativo Para um piloto De suspense Porque ele Ele deixa Várias contas Abertas Que vão ser Respondidas Ou não E Dark Tem isso Algumas coisas Ele nem responde Agora Assim Quando você For assistir Eu vou falar Por Dark Mas também Por várias Outras séries Não vá Pelo que as pessoas Te dizem Que a série é Eu vou dar um exemplo Eu assisti Dark Junto com um amigo meu A gente assistiu O mesmo episódio No mesmo dia A gente fez Esse acordo Eu assistia Querendo entender O que estava acontecendo O mecanismo Por trás Então eu ficava Prestando atenção Não, peraí Se alguém veio Para cá Então essa parte Da linha do tempo O que é antes Depois Durante O que acontece Em cada linha do tempo Era o meu foco Porque eu queria saber O que estava acontecendo Ele quando assistia Ele focava mais Nas relações humanas Mais nas pessoas Então Ah, o carinha aqui Está agindo De determinada forma Aqui está agindo De outra Meu Deus O trauma De ir pro tempo E crescer E descobrir Que você é Não importa o que De não sei quemzinho E Então Duas pessoas Assistindo a mesma série Só que com focos Diferentes Uma A parte investigativa Do suspense O que está acontecendo E a outra A parte Humana Então quando for assistir É lindo Mais maior de grande Eu falei Mas o maior foi Nem percebi Que eu falei Péssimo Mas nem percebi Que eu falei Mas falou Então tem uma extensão Tem uma extensão maior Então é Se ele quer assistir Ou você mesmo Tem um monte Que eu assisto Eu gosto muito De suspense Social Assisti recentemente Homem das Castanhas É uma série De Namarquesa Um interessante Suspense De Namarquesa Eles fazem Suspense Social É interessante Diga a minha Você quer falar Veja um pouquinho Das espanholas As alemães As espanholas São muito boas São muito boas As francesas também Explorem As belgas Porque Tem tanta coisa Que ninguém assistiu Mas que é muito 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 bom Só porque não é O motivo De eu ainda Ainda Achar que o catálogo Da Netflix É muito bom E tem muito É porque Não é tão explorado Mas tem muita série Por exemplo Tem série francesa Tem muita série belga Tem muita série Do Reino Unido Agora eles estão explorando Agora A Coreia Mas Pela Europa Eles exploram bastante Tem a Argentina também Tem muito filme Dentro argentino Então é um catálogo Que é baixo Ao contrário Dos outros streamings A HBO Tem coisa daqui Da América Latina Mas não Muita coisa De outros Outros países Para os argentinos Eu recomendo Aqueles filmes Mais slice of life Que é tipo Cotidiano Pega a vida de alguém Mostra a relação E etc Às vezes Tem uma crítica social grande Os argentinos São muito bons Os de terror Eu gosto dos espanhóis São muito bons Os filmes de terror espanhóis Fora os orientais Que são os favoritos Aquele Durante o tormento Não é Durante o tormento É o outro É um suspense Que é muito bom De coisa Quem esqueceu Ou seja Explorem o mundo Saiam de Hollywood Vejam mais coisas Filmes de espanhóis É muito bom Esse filme É um contratempo Você assistiu o filme? Um contratempo Um contratempo Eu não Nunca vi Um contratempo Ah Eu sei qual é Eu sei qual é Eu sei qual é O plot twist dele É muito bom Não Pare Pare Não fale mais nada Não vou falar não Foi me falarem Não Foi me falarem Que existe plot twist Que estragou as coisas Para mim Porque eu analisei Mais do que deveria Ah Tem o guardião Eu analisei É um filme também Eu achei legal O poço Todo mundo conhece A maioria conhece É O poço É Durante o tormento É legal Oferência da Tempestade Também É bom Eu estou para ver Remédio Amargo Mas dizem que Não é tão bom assim Mas eu quero ver Abaixo de zero Eu não gostei É xixado Enfim Mas tem muito Muito bom Por isso que eu ainda Acho a Netflix com Um catálogo Mais diversificado Porque ele está Explorando vários 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 países E Rogue 6 mesmo A série que É considerada A melhor série Da Netflix É Dark Que é o série alemã É a série mais assistida Na Netflix Se tornou É Audi 6 Que é Coreana Sim Isso Então O catálogo É bem diversificado Né Quer falar mais alguma coisa A ver Não É porque Já que você está falando Da Netflix Se eu não me engano Esse filme está na Netflix E aproveitando Que eu sou super fã De Cowboy e bebop E que tem um ator Que está nos dois Tem um filme Chamado Buscando Que eu acho extremamente interessante Ah Buscando É muito legal É com o John Cho Buscando é muito bom Porque o filme todo É na tela do computador É como se você estivesse Dentro da tela Observando O que ele está fazendo É um filme interessante O formato dele é interessante Porque não tem aquela Diversificação de câmeras De várias pessoas É mais a interação Com A ferramenta de busca Não vou dizendo O que é que é o filme Vão lá assistir Aproveitem Já fiquem familiarizados Com o futuro Spike Ele vai aparecer Cowboy e bebop E eu estou Aí Esse Eu te digo Que eu estou no hype E eu não levo Esse eu estou no hype Você está mais no hype Para Netflix Não me decepcione Para ele Ou para o Sedman Oi Você está mais no hype Para Cowboy e bebop Ou para Sedman Para o que? Sed? Sedman Aquela série Sedman Eu vou dizer Que eu estou mais Para Cowboy e bebop Porque eu já assisti o anime O anime era bom Cowboy e bebop é muito massa Cowboy e bebop É bom Tem muito tempo E tipo assim É uma parada futurista Aí É isso Mas É Ficamos por aqui Com esse episódio Espero que vocês tenham gostado Acabo que a gente deu Várias dicas De filmes e séries Nesse finalzinho aí Aí vocês Abaltas Já assistem aí Depois dizem Se vocês gostaram E tamo junto Até o próximo episódio Valeu galera Até o próximo É nóis Tchau 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 Tchau